Meu caro não canta mais Que vem pela voz do vento Fecho os olhos pra lembrar Os bois com seus passos lentos Retrato em minha mente O arranque dos bois valentos Por caminhos corvolentos Meu caro ainda canta Na estrada da paixão Seus cocões sempre gemendo Nas curvas do coração Trago na mente a paineria Que deu sombra e proteção Abrigo de sol e chu Pro carro de cabrio Perdido na solidão A boiada leva o carro Vai rodando lentamente A boiada e o carro Vai rodando em minha mente A boiada e o carro Vai rodando em minha mente A boiada e o carro Vai rodando em minha mente A boiada e o carro